Potter, o que está fazendo andando pelos corredores à noite? Não tô lembrando não. Cara, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mano, eu sei da pele. Oh sua vagabunda, abre essa merda! Olha o demônio! Corre! É um diabo! É um diabo! Azul e ouro, é de arrasar! Juntas, vamos, vivar! Brilhar! Uh! Vai, bondades! Meninas, cadê o calor? Cadê a faísca? É porque ainda não viram o grande final. Não esquece, confie em mim. Que tesão, mano! Nossa, que tesão! Galerinha, eu posso explicar o que tava roubando? Não, não, não. Uma boa menina, Vamos pular! A parte que eu peço aquele vinho do bom. Rapaz, não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dó. Que tesão! Que tesão, por favor! Que tesão, por favor! Isso acabou de virar, vo valer. Tchau, tchau.